Quem tiver interesse pode pegar e botar no Google Estatuto de Roma. Vocês vão observar que toda vez que se deixa uma população sem medicação, sem remédio, com a intenção de provocar danos a essa população, mortes, etc., há genocídio. Quando essa população tem uma determinada etnia, é o caso desses Yanomamis. É uma etnia que foi atingida por uma política pública que resolveu privilegiar garimpeiros de forma não só inadequada, como detrimentosa a valores humanitários e de proteção ambiental. E também se deixou de fornecer medicamento e alimento para essa população quando precisava. Porque quando você não fornece alimento e medicação para uma determinada população, você sabe que a consequência desse comportamento vai ser a morte de pessoas.